Agilidade de alta voltagem Nós respeita a comunidade e faz as novinhas se enlouquecer Um relogião que brilha com ouro, nós só usa roupa de granfino Os melhores tênis, melhores perfumes, headbook é pra beber com uísque De dia nós tem uma praia e de noite nós vai pro puteiro E no bolso tem aquele paco, os cachorro quer gastar dinheiro Vou mandando logo pra porreto, daria o Itadeu eu vou dizer Boladão vou mandando arrimar um salve pro pop, eu sou o dedê Caralho, agora é a Vera meu parceiro Del Olha o kit, olha o kit, olha o kit Pra, 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 cutu É o kit, tô portando, é o kit, tô portando Deu bingo pro dedeiro, não teve outra saída Fui lá pro bolivar, cantei na Baixa da Santista Com o patrocínio, trajadão de tropical Já troquei meus dois padrinhos, Chiquinho e o Amaral Meu guarda-ovel shop, as novinhas não resistem Bela bongo, é com o walkway, é o bongo e clica e silver pra andar de ornete Olha a ideia que ela joga, que eu sou piloto de fuga Tipo fúria em duas rodas, em costa com uma nave Dezesseis aro plomado, ai no quis cabine dupla Com ar condicionado, bilu ou cabral Eu vou mandando a instrução Com o neck, é o Ferrari, e as novinhas de plantão Olha o kit, é o kit, é o kit, é o kit Do estilo moleque top Uma disco, uma eco E a bombeta da racosta Olha o kit, é o kit, é o kit Eu não deixo pra depois Só o gritario meu cabelo É de um filete, ô meu dois Olha o kit, é o kit, é o kit Do estilo moleque top Uma disco, uma eco E a bombeta da racosta Olha o kit, é o kit, é o kit Eu não deixo pra depois A moda dentro do baile, Juliette, ô meu dois A moda dentro do baile, Juliette, ô meu dois A moda dentro do baile, Juliette, ô meu dois A moda dentro do baile, Juliette, ô meu dois Forte abraço meu parceiro Vagre Valeu meu mano Dario, meu mano Tadeu Meu mano Cupero, meu mano Fantasma Um beijão no coração, é nóis Tamo junto, estúdio contagiante É nóis, hein, gudel